Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa receita de brownie chocolate tudo delicioso que eu sei que vocês vão amar. Eu confesso que é a primeira vez que eu comi brownie na minha vida, eu não gostei muito, mas depois eu me apaixonei. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, corre, se inscreve lá, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você fez, se você gostou e sugestões de vídeos que vocês queiram que eu traga, combinado? E nós vamos começar nossa receita batendo os ovos com açúcar até ele formar um creme branco e dobrar de volume. Tchau, tchau! E eu já derreti o meu chocolate com a minha manteiga e eu estou usando o chocolate nobre blend da Genuine, mas você pode usar o meio amargo também. O ao leite eu não recomendo muito porque vai ficar um pouco enjoativo, então ou blend ou meio amargo. É só você misturar tudo e bater por mais de dois minutinhos até ele incorporar bem no seu creme branco. misturinha pronta, agora nós vamos adicionar os secos. E aqui eu estou intercalando a farinha de trigo com chocolate em pó e aqui eu estou usando o chocolate em pó 50% da marca Pink, certo? A massa do nosso brownie já está pronta e agora nós vamos adicionar os secos. Vamos levar para assar e aqui eu estou usando essa assadeira, vou deixar aqui embaixo na descrição o tamanho dela e ontem ela apenas com margarina e chocolate em pó. Porém, eu não recomendo, eu não tinha papel manteiga em casa, então resolvi fazer dessa forma, mas deu uma trabalheira para tirar que vocês nem imaginam. Então, eu recomendo vocês usarem o papel manteiga por baixo, certo? Para ficar mais fácil para desenformar. Levei para assar em forno a 180 graus e ele assou por aproximadamente uns 15 a 17, 20 minutinhos. Foi muito rápido, eu pisquei e ele já estava assado. Então, fique de olho para não perder o ponto, certo? E o ponto dele é quando você espeta um palito ou uma faca e ele sai mais ou menos sujo. Nem muito sujo, nem muito molhadinho, nem muito limpo. E para que eu pudesse cortar ele com um pouco mais de facilidade, eu levei ele para a geladeira por alguns minutos, que é para ele poder ganhar um pouquinho mais de resistência. Depois eu esquentei um pouquinho no micro-ondas para vocês verem como que ele ficou. Ele ficou bem molhadinho, gente. Está muito gostoso, muito saboroso e principalmente com essa casquinha crocante que a gente ama. E essa foi mais uma receita aqui do nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês vendam tanto, mas tanto, que tenho que dar empregos. Um beijo e até o próximo vídeo.